Reforçando as palavras do vereador César Busnello, também quero dizer que realmente nós temos muitas demandas, muitas indicações não atendidas e até fiz uma solicitação há poucos dias de todas as minhas demandas que não foram atendidas, todas as indicações e estranha muito em virtude de que o prefeito esteve nessa casa logo no início desse ano e se reunindo com os vereadores todos e fazendo inclusive ele tipo de pacto com a oposição após aquele nosso entendimento de votar contra o imposto, contra uma série de coisas aqui que nós achamos que prejudicava a população e dizer-lhe que a partir de agora iria ver todas as pendências que nós tínhamos e providenciar o atendimento. No entanto, eu também não vejo das minhas indicações, dos requerimentos, coisa, não houve nada de avanço, não houve, está tudo, continua tudo como estava. Inclusive coisas desse ano que eu já solicitei, coisas necessárias, lá no posto da 19 de outubro à esquerda ali, rua Marichal Deodoro, tem um buracão lá, os carros em rosco lá já solicitaram umas quantas vezes e eu fiz a solicitação, o marido com o cronbaure, diz que não pôde por enquanto que ia atender e ficam enrolando e não fazem. Então me estranha também. Eu fiz uma solicitação aqui hoje, quanto àquele buraco lá na 24 de fevereiro, fim da 24 de fevereiro, com a 12 de outubro, que, exatamente, pois é a casa da vereadora Helena. Que está corroendo todo o barranco, não tem o muro de proteção e a qualquer momento alguém vai acabar caindo lá, já caiu, inclusive, aquela proteção de metal que tinha, caiu também. Então está um perigo. Ijuí, assim como muitos municípios, só pensa em prevenção na hora que acontece uma catástrofe. Ijuí foi acometido em 1992, de uma enchente que isolou, repartiu o município em dois. O riacho lá da 24 de fevereiro, lá embaixo, transbordou, separou, quem tinha que passar para o outro lado tinha que ir pela ABR. E depois, logo após isso, o prefeito, na época, Ortiz Botichere, mandou limpar todo aquele canal lá, lá para baixo, depois da 12 de outubro, ali, limpou. E hoje, eu tenho recebido, até há pouco, de um senhor aí, um cidadão ijuense, as preocupações de que a Ijuí corre sério risco de ter uma catástrofe muito pior. E o momento que chover, a mesma quantidade que choveu naquela época, hoje, o estrago é 3, 4 vezes maior, que naquela época não tinha tanto prédio, asfalto, calçada, terrenos impermeabilizados com calçamento, com estacionamentos. Veja bem aqui, na doutora Pestana, ele aconteceu de novo agora há poucos dias, com 60 milímetros de chuva, de novo atingiu dois carros ali no prédio do Tarquino Burteste. Aquele antigo prédio ali da Hugo Franzen, encheu de água por dentro. Então, boiou carros ali na doutora Pestana. E aí, o município pensa em prevenção depois. É isso que acontece. Depois, no outro dali, uns dias estavam lá, botaram, estavam, inclusive, os bombeiros entraram por baixo para ver a canalização e tal. E ali tem que fazer uma canalização paralela, porque aquela já não comporta mais, não comporta mais a quantidade de água que desce lá do hospital, lá em cima, e aqui, que vem também ali do Sesc. Então, está complicado e não estão levando a sério esta preocupação que a gente tem. E Juí está tendo alagamentos nas coxilhas, no alto. O próprio SUS deu enchente dentro do SUS, estragou remédios. Isso eles esconderam, ninguém falou para ninguém, para a imprensa. Eu moro pertinho lá, eu tenho conhecidos que trabalham lá dentro. E aí, essa segunda enchente, duas vezes já. Inclusive, uma casa de uma senhora, um pouquinho para cá, atingiu ali também na Álvaro Chávez, um pouquinho para cá do SUS. No alto ali, encheu de água tudo, estragou equipamentos de escritório da mulher, roupas. E o SUS, que eu vejo que, até vi na internet, um dos vereadores, não sei se foi o César, pediu a cópia da planta, que até hoje não veio para nós fiscalizar e ver como realmente foi construído. O SUS não tem escoamento de água. Ontem eu passei lá por cima, naquele terreno. Aliás, terreno que nós autorizamos o estacionamento. O município está pagando o estacionamento lá, há quase um ano. E não está sendo ocupado. O município não está sendo ocupado, eu passei ontem lá e fui verificar. Inloco. Não existe estacionamento nenhum. Está cheio de buraco da chuva e coisas, ninguém estaciona lá em cima. Não tem, não foi planeado, não foi botado pedresco, nada. E o município está gastando. Já faz quase um ano, enviaram, não estão usando, não estão usando coisa nenhuma. E o SUS, então, foi construído. Pô, meu pessoal, não tem, qual é o planejamento, qual é essa, não tem saída de água lá na coxilha, está dando enchente no porão do SUS, deu enchente. Inclusive, na esquina, se vocês passarem por lá, vocês vão ver que a própria entrada da rampa afundou. Eu passei por lá, não tem nem passagem mais ali dos ônibus para chegar lá em cima para descarregar para os doentes ali na portaria. Então, assim, e eu tive lá também dentro, na entrada ali, aquelas cadeiras onde os usuários sentam. de última qualidade, não tem nenhuma que não está deslocada, quebrada o encostamento para trás. Vamos lá verificar para vocês ver. Não tem uma mais inteira. As pessoas não têm mais encosto. Foi porcaria que foi comprada. Então, pessoal, eu acho que nós temos que, e sei que parece que está havendo até no Tribunal de Contas um processo em cima daquilo lá, verificação de que não foi construído de acordo. Tem um processo da SUCOM aí que está entrando, cobrando mais 400 mil no município, que eu estou sabendo. E 600 mil, não é? Então, a coisa aí vai ser grande. E, portanto, caros colegas vereadores, é nossa função fiscalizar, exigir. Vamos ter que verificar bem, em loco, o que está acontecendo lá e olhar a planta do município, porque dinheiro público tem que ser bem investido, construção tem que ser de primeira, e não fazer aí construção mal feita, não usar o cimento necessário, os ferros, sei lá o quê, para baixar valores, sei lá porquê. Eu sei que nós temos que fazer coisa de qualidade para a segurança dos nossos usuários e que tenha durabilidade também, e não demonstrar lá um elefante branco, que amanhã depois pode estar caindo por não ter sido feita uma estrutura à altura como é necessário. Obrigado. Obrigado.